Abertura Abertura Zielvio Gramado Oh O O Anek O A می E jogam hoje Frans Conteia E eles viram Boa bola ali perto do meio fio Mandou a porta da Ligueira Foi, 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 foi ele Saiu o primeiro zero do placar Então Mauro, agora 1 a 0 Grande partida, 1 a 0 mais do que merecido E neste momento, senhoras e senhores Ouçamos Mauro Betinho, cabelo jogado Ou não? Mandou a porta da Ligueira Olha fora O que que é? É o Papai Noel do goleiro você? Ele procura espaço pra cruzar Oh, soprando desse jeito aí Você vai ficar pitando o barro semana que vem Tomou a bola maravilha Viu a jogada? Ele ficou com ela É o Papai Noel do goleiro você? É o Papai Noel do goleiro você? É o Papai Noel do goleiro você? Esse pagão de eu pote na hora errada Como deu a palma Esse que tá passando o Manteiga Nela Conhece o assunto, hein? Passa a Manteiga Nela com carinho Isso que pode empatar de novo Nos aproximamos dos 30 minutos do primeiro tempo Tomou a bola maravilha Bem marcada a falta Bem marcada a falta Colçou, olho no lance Acabem a zaga de trás Arruma Dilma Tomar o pino Cinco minutos para o intervalo Cruzamento Rank é o carpete Que grande chance Para contra a Dakar Bem marcada a falta Bem marcada a falta Soprou a pino Sua senhoria termina a primeira etapa A pino O juizão está valendo Vamos para o segundo tempo E agora olha o contra-ataque Arremesso lateral Bem marcada a falta Bem marcada a falta Ficou só no Lero Lero lá pra você Não vai sair cartão Nossa, roubaram a viola dele Meu palco Meu palco Tem uma filha meia Mas que esse padrinho Bem marcada a bola Falta Moro Oi Silvio Vai ter Sange no jogo É bem Sange aí Quero só ver se vai dar certo A sua alteração Mas é interessante Pelo menos vamos ver Vamos mudar um pouquinho O espinho Se levantar a cabeça Vai sair coisa boa É Fica brincando Aí você vai queimar o feijão Hein, bonitão Olha lá Pra fora Mas foi por pouco Bom, como mais de categoria Era gol Pode ter pego tão mal na bola Esticou a bola Esticou a bota pra cortar Que grande chance pra contra-atacar É, fica brincando Aí você vai queimar o feijão Hein, bonitão Olha lá Pô, bonitão Não precisava fazer essa faca Vai tomar um cartão amarelo de trouxa Autoriza o árbitro Autoriza o árbitro É, foi dele Olha, oi Silvio O reflê tá mostrando que foi uma finalização espetacular Mas que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Vamos Estão faltando 15 minutos pra terminar a partida Se aproveitar aquele lado esquerdo na velocidade pode até acontecer Viu a jogada? E ficou com ela Faltam apenas 15 minutos pra terminar o jogo E eu acho que vai esquentar a chapa do goleirão Opa, o saqueirão tava ligado Meteu a chucarada, hein Vai pra área, olho no lance Outra boa chance pelo lado de cá É Olha, ***S A partida É, o pessoal já tá encerrando o carro e com isso eu encerro amarecedor.